Como é que você tá se sentindo pra amanhã, seu primeiro grande evento pago na Faixa Preta? Ah, eu tô me sentindo muito bem, muito animada. Com essa recepção, realmente o DJ Stars faz com que nós nos sintamos como estrelas. E eu tô super animada pra amanhã, acho que vai ser um lutão. Isso aí. O que você pode analisar da sua adversária nessas últimas semanas? O que você focou mais no jogo dela e na sua estratégia? Eu foquei mais na minha estratégia, principalmente na questão de adequar o meu jogo às regras da DCC, a Rio Ru, principalmente ataque às pernas, né, pé. E também a questão de, com as regras, de primeiro tempo não vale ponto, depois começa a valer ponto negativo pra puxada de guarda. Então, assim, foquei mais nessa parte, de adequar as regras. E o que a galera pode esperar de você amanhã? Como no parquinho, com certeza. Vai ser um lutão. Boa noite. Boa noite.